1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! No cerne do seu ser chove Sentidos que me escorrem pelas mãos Me faz de campo baldio No qual os seus caprichos são inundação Quando chega do nada Traz pra todos cornozes desparadas Por meus sonhos, piscos, tijolos Insiste em ser dança e salvada Não tenho vontade Mas não tenho vocação Pra viver de chuva Pra viver de chuva O seu poder irascível Desata pontos fracos os mortais Seu feminino é terrível Seu masculino é mouro nos seus ancestrais A novia minha mente Sempre indiferente Amo as velhas pretas Me aborrem com os solos Me expulsam as velhas tão cruelas e velhas Não quero verdade Eu só quero compaixão Por meu chão Por meu chão Ah, você já me tirou por sério Toda vez que chove eu espero Sei que você não gosta do sol Ah, você já me tirou por sério Toda vez que chove eu espero Sei que você não gosta do sol Ah, você já me tirou por sério Toda vez que chove eu espero Sei que você não gosta do sol No cerne do sol No cerne do seu ser chove Sentidos que me escorrem pelas mãos Me faz de tanto paudio No qual os seus passeios são inundação Quando chega de nada Faz com as cores cruz e desbarada Olha os olhos e triste Chora e desiste Ser doce e salgada Eu tenho vontade Mas não tenho vocação Pra viver de chuparada Seu porvir irá se ver Desato com os tratos desmortais Seu feminino é teu Seu masculino é mouro nos seus ancestrais A alegria na vida é sempre indiferente A mulher esquerda A mulher esquerda A mulher esquerda A mulher esquerda Eu sinto um Münster A mulher esquerda Ah, você já me tirou o cheiro Toda vez só me enxerga Sei que você não gostou Ah, você já me tirou o cheiro Toda vez só me enxerga Sei que você não gostou